Dia dos Pais Paz para todos os pais Bom dia, pai Café da manhã Oh, mas que lindo cartão, Ben Fez um desenho de mim acenando do caminhão dos duendes Oh, o caminhão Preciso fazer minhas entregas de comida Não, senhor duende Terá o dia de folga Mas, mas... Não se preocupe, outra pessoa fará suas entregas Oh, sério? Mas quem? Entrega de comida Venham buscar O que? Babá Plum? Olá, senhor duende Estou encarregada de suas entregas hoje Então pode tratar de sentar e relaxar Sentar e relaxar? Com a babá fazendo as minhas entregas Ponte o freio Opa! Oh, céus Bom dia O que? Feliz dia dos pais, papai Ah, café na cama Se todos os dias pudessem começar assim Mas todos os seus dias começam assim Você sempre toma o café da manhã na cama Ah, sim Leia o cartão, papai Você é o melhor pai de todo o universo E hoje você pode fazer qualquer coisa que quiser Sim, você não será o rei hoje Será apenas o meu papaizinho Maravilha Bom, não se esqueça que o ovo da senhora Fig tem que estar bem fresco E não se esqueça da laranja para a senhora pêssego Sim, um pêssego para a senhora laranja Não, uma laranja para a senhora pêssego Tá, tá, tanto faz Ei, você se esqueceu do ovo Olá, pessoal É o rei Viva! Hoje eu não sou o rei Sou apenas um humilde pai Como vocês E hoje todos os papais vão ter que brincar Isso, pegue a bola Para você, pai Para você, majestade Para você É o pirata barba vermelha Quem é o cara de joelho que está jogando bolas de canhão em mim, hein? Acho que sou eu Oh, eu peço perdão, reitisto Está tudo bem Eu sou apenas um pai comum hoje Todos os pais tiraram o dia de folga Porque hoje é o dia dos pais Ah, eu sei Foi por isso que eu trouxe este cartão aqui Olá, Nigel Olá, Fred Já viu o papai hoje? Olá Eu vim participar da diversão Lamento, doente ancião sábio Mas é preciso ser pai para tirar o dia de folga Na verdade, Holly Eu sou um pai, sim Eu tenho três filhos Três filhos? É Mas eu não falo muito sobre esse assunto É um pouco embaraçoso Meu filho mais velho fugiu para o mar para fazer sua fortuna Ele tem uma grande barba vermelha e ele é um pirata Feliz dia dos pais, pai Muito obrigado, filho Eu também trouxe, pai Obrigado Barba vermelha Você nunca disse que o doente ancião sábio era o seu pai Bem, piratas não gostam de admitir que eles têm mais impais Verdade? Mas todos eles têm E isso é um fato Capitão Squid Ah, o que está fazendo aqui, seu cara de sapato velho? Eu estou de olho em você, seu sem noção Para você não pegar o meu tesouro Cara de minhoca Seu cara de caqui Feliz dia dos pais, pai Obrigado, filho O quê? O Capitão Squid também é seu filho? Isso mesmo Dois filhos meus, piratas Mas pelo menos eu tenho um filho que é sensato Adivinha só, pai Eu decidi que quero ser um bacon Entrega de comida Que bom Encomendei um ovo Eu não trouxe um ovo, mas eu tenho uma laranja Você trouxe minha laranja? Desculpe, senhora pêssego Acabaram as laranjas Leve um brócolis no lugar Eu não gosto de brócolis Ah, mas faz bem a saúde Isso aí é alface Mas o que eu pedi foi repolho Ah, pela madrugada Vocês são muito reclamonas Nós só estamos reclamando Porque você confundiu nossas entregas Não é assim quando o senhor duende faz isso Ah, então tá Podem ficar à vontade Entrega de comida Tchau Pra você, pai Pra você, pai Vamos ver a que altura Eu consigo chutar Ben? Olá, mãe Você jogou essa bola? Não Quem jogou eu fui Eu Ah, céus Esse jogo de dia dos pais Está passando um pouco dos limites Não acham? Não está pior do que o último dia das mães É Vocês mamães sabem festejar Por acaso sabem que horas são? Sim É Hora das mãos É, acho que exageramos um pouquinho Vamos lá, papais Vamos jogar na campina Que tal jogarmos basquete? Precisamos de duas cestas E precisamos de um juiz Babá, precisamos de um juiz pro nosso jogo Está bem Qual é o jogo? Jogo de basquete Nunca ouvi falar Um time precisa acertar a bola dentro desta cesta E o outro time tem que acertar a bola naquela cesta E você só pode... Tá bom, tá bom Não preciso saber de todos os detalhes Vamos começar Mas não terminei de explicar as regras pra você Tá, tá Vai lá, Ben A cesta, a cesta Gol Babá, Plum No jogo de basquete A pessoa não diz gol Ela diz Já sei Eu vou dar a vocês cinco pontos Mas é muita coisa Eu decido as regras Eu sou a juíza Continuem Não esqueça, papai Que você não pode chutar a bola Ah, entendi Vou usar mágica, então Cesta Não pode usar mágica Hoje é dia dos pais O que a mágica tem a ver com dia dos pais? Cartão amarelo por desobedecer a juíza Mas eu sou o rei Cartão vermelho por me responder Continuem Passa aqui Viva! Dez pontos pra aquele time Não, não Está dando pontos demais Ah, isso não vai acabar nunca Vamos facilitar as coisas E se a bola estivesse perto? Aí ela mesma abre os pontos Viva! Assim é muito fácil Tá bem Vou dificultar as coisas Darei pernas às cestas também Ora, isso é ridículo Por que você não acrescenta alguns dragões pra completar? É uma boa ideia do Enderção Sábio Dragões Ah, então isso aqui é o jogo de basquete Que jogo divertido Parabéns do Enderção Sábio pela ótima ideia Baixa, baixa, baixa Fim do jogo Qual foi o placar, Babá? Que placar você gostaria? Podemos ter cem milhões de pontos? Está bem Cem milhões de pontos para este time Viva! Podemos ficar com cem milhões também? Sim Cem milhões de pontos para este time Viva! Hum, significa que empatou Viva! Ha, ha, hoje está sendo um ótimo dia dos pais Vai ser difícil voltar pro meu trabalho amanhã Sim, vai ser difícil voltar a fazer as entregas de comida de novo Ah, ou as entregas Ai, receio que as coisas não foram muito bem hoje A senhora pêssego queria uma laranja e a Babá deu a ela brócolis E acho que dei ao senhor ovo um pêssego Ou será que foi o contrário? Vou levar semanas para resolver tudo isso E estou ansioso para começar Eu gostei muito do dia dos pais Que pena que acabou Ainda tem um restinho de dia dos pais sobrando, papai E eu vou ler uma historinha para o senhor dormir Obrigado, Strawberry Está pronto? Era uma vez Um lobo malvado se aproximou da casa de palha E ele bufou e soprou forte E então ouviu-se uma batida forte na porta Quem poderia ser? Disse a princesa Disseram Yo-Ho-Ho-Ho E os piratas arparam e pelo grande mar azul navegaram A história precisa mesmo ser sobre piratas? Se não for sobre piratas, sobre o que mais pode ser a história? Que tal vikings? Ah, está bem, uma história sobre vikings Os vikings arparam e pelo grande mar azul navegaram E no meio do caminho encontraram um pirata Yo-Ho-Ho! Eu acho muito bom ser um pai Muito bom mesmo E assim sao? Não sei! Sei! Não sei! Legenda por Sônia Ruberti